Se a procura dois bandidos que assaltaram um escritório de contabilidade aqui em Campo Belo, no sul de Minas O circuito de câmeras registrou o crime Olha os dois entrando aí, ó, de capacete Um com uma arma em punho O outro parece que segura a mulher pelo cabelo Que que é isso, hein? Que que é isso? Tocaram o terror A suspeita é que os assaltantes tenham usado uma arma de brinquedo Para ameaçar os funcionários Que que é isso? As imagens Olha aí, ó, você pode ver claramente o momento do assalto Olha só, eles chegaram com tudo, renderam a moça Depois fugiram, levaram, não sei se dinheiro que foi Quem vai contar pra gente com detalhes isso que aconteceu em Campo Belo É o nosso repórter Rafael Silva Pra começar o Balanço Geral, então Boa tarde, Rafael Oi, Matheus, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral Olha só, o crime aconteceu no meio da tarde, por volta de três horas Em um escritório de contabilidade na cidade de Campo Belo Segundo o boletim de ocorrência, dois homens chegaram em uma moto Eles entraram no local e renderam a recepcionista Os dois usavam capacetes e um deles estava armado Os homens exigiram que a mulher levasse eles até a sala onde estava o proprietário do local Também havia um cliente, todos eles foram feitos reféns Os homens queriam malote e pra isso começaram a vasculhar gavetas e também armários Eles estavam bastante nervosos, faziam ameaças o tempo todo Como não encontraram nenhum malote, eles fugiram levando duas carteiras com cartões de crédito E aproximadamente 680 reais O proprietário do local contou para os policiais que achou tudo muito estranho Isto porque o escritório não trabalha com malotes Mas cerca de uma hora antes do crime, uma empresa deixou no local uma alta quantia em dinheiro para pagamento de impostos O proprietário ainda disse para os policiais que acredita que a arma usada no crime seja de brinquedo Bom, segundo a polícia militar, até o momento ninguém foi preso Rafael Silva para o Balanço Geral Bom, segundo a polícia militar, até o momento ninguém foi preso